Veio da Tchafru, foi pra avô, veio! Olha, olha! Elas que ajudaram a colocar, né meninas? Deixamos o Gabriel na escola! Ih, eu imaginei que ia ser mais fácil, mas não foi! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E sim, o Gabriel fez o teste e passou! Vai entrar na escola, ei! Ele foi um dia na escola pra gente ver, né? Levar ele pra conhecer! E ele fica louco na primeira escola! E hoje vai ser o dia que ele vai ficar sozinho lá! O primeiro dia real oficial da escola do Gabriel! E as meninas vão me ajudar agora aqui, a gente tá arrumando os materiais dele, ó! E etiquetando, ó! Esse não, esse a gente pode pôr por cima a etiqueta, vamos lá! Não, tem por favor! Será? Claro! Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais! Nossa mãe tá até descabelada aqui, né? Mas é isso aí, bora! É! É o neném! É! É o neném! Ó, aqui eu já etiquetei algumas coisas assim, ó! Que tem que levar, tipo, sabonete, líquido... Ele vai tomar banho lá? Deixa eu ver! É um dininho! Mãe, ele vai tomar banho lá? Vai, se precisar, tem repelente e olhinho de massagem! Esse é o baby? Hum? É! É o crepente baby? O que é o olhinho de massagem? Olhinho de massagem, ó! Não quer fazer massagem? Tá, vai, se não tá! Espere! E eu tinha, né? Aí, pronto! Se eles conseguirem fazer massagem no Gabriel, eu dou parabéns pra eles! Oi! Faz massagem lá? Ó, vamos pôr aqui, ó! Meu Deus! E copinha de que, copinha? Copinha de dininho! Mãe, que etiqueta que eu tenho que pôr aqui? Essa pequenininha aqui, você vai colar? Mãe, por que tem dois copinhos? Helena, cola na colherzinha aqui, ó, mamãe, água pra você! Mãe, por que tem dois copinhos? É uma pra água e uma pro chazinho, filha! Chá? É, porque eles dão chazinho! Eu não gosto de chá! É, é gostoso, você gosta sim! Não tem problema, filha, pode colar assim! Ó, segura a colherinha do irmão! Mas, mãe, o Gabriel não é tão pequeno pra ela tomar chá! Não, ele pode tomar chá assim, é igual água, chazinho, mas é sem açúcar! Só pra um... Aí, o Gabriel, ó, já foi promovida a mamadeira, ele toma mamadeira agora, só não sei, você vai tomar com outra pessoa que não seja curta! Mãe, eu tô falando com você, como é que eu grudo? Assim? Aqui, ó, gruda aqui, ó! Assim? Desculpido? Posso grudar aqui, mãe? Assim? Isso! Põe aí! Aê! Muito bem! Posso grudar aqui, mãe? Por aqui o termômetro, mãe? Pode, pode abrir pra grudar! Mãe, por aqui o termômetro? Tem que levar o termômetro, filho, aí tem que pôr no leite dele! Se precisar, ele tem que levar o temperaturo! Ah, pra medir! Tem que levar o temperaturo? É, só se precisar, filho! Por aqui a tampa, né? Sim! E é isso! Daqui a pouco nós vamos pôr o uniforme nele, porque ele tem uniforme, gente! Tá quase na hora de falar isso, né? Tá, uhum! Tá, vamos agilizar! A gente vai terminar de arrumar aqui, aí eu vou arrumar ele e a gente já mostra pra vocês! Olha lá, olha o uniforme nele, ó! Que bonitinho! Vamos pôr o uniforme? É, e é! E olha a bermuda! O gosto tá fresco com a bermuda, ainda tem a calça, mãe! É, tem calça! Raridade, por exemplo, fresco! É! O uniforme, por exemplo, já não sei se... É, mas a bermuda, já vai ser uma calça! Veio dar tchau pro vô e provou, veio! Olha, olha! Olha essa técnica ali! Olha! Elas que ajudaram a colocar, né, meninas? Olha que coisa, mãe! Olha! Vamos então, do seu Gabriel, vamos! Tchau! Ele veio que se jogou na cama, Júlio! Tchau! Dá tchau, mas vamos pra escola, né? Tá grandão! Tchau! Tchau, tchau! Olha o uniforme que a gente vê que tá um molecão, vai lá, moleque, estudar! Tem tamanho um ano, né? Tem tamanho um ano, uniforme! Olha o moleque! A cara dele! Tchau! Olha o balão, né? Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, papai! Vamos lá, vamos pra aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente vai testar e pedir pra me dar foto a gente 15, 15 minutos E se ele não parar de chorar pra ligar A gente vai vir buscar O teste hoje vai ser uma hora, né Vamos ver se ele vai ficar só uma hora aí Vamos ver como é que vai ficar, né Ai, gente Do céu Mas é isso, o Gabrielzinho tá no primeiro dia dela O que é isso, meu Deus? Olha, presta atenção, Júlio Helena Volta Bom, gente, então A gente decidiu colocar o Gabriel na escola Agora porque Enfim, ele ficava muito tempo com as meninas As férias inteiras E agora as meninas vão pra escola E ele fica sozinho em casa Então, assim, a gente não consegue ter a mesma Atividade Que uma escola faz Tipo, a interação que as crianças Têm com ele Então é por isso, assim A gente tá numa fase de adaptação ainda Mas se Deus quiser vai dar certo E também Eu preciso de um tempo Eu preciso voltar O que eu trabalhava O que eu fazia As coisas que eu produzia Eu preciso voltar a fazer, gente Eu preciso muito voltar O que era antes, assim Enfim, eu me dediquei 100% Até agora pra ele Mas eu preciso muito voltar As coisas que eu fazia antigamente Assim, sabe Eu preciso dessas quatro horinhas Pelo menos Gabriel Vamos buscar você na escola É Ele dormiu um pouquinho Mas Agora tá comendo papá Não ficou muito tempo, não Eu cheguei lá Ele tava chorando Mas olha aí, ó Tá bem Aí, pessoal Então Ele ficou Vou contar pra vocês como é que foi Ele ficou chorando Aí a gente saiu Aí ele ficou assim Olha o Gabrielzinho Dois Gabriel Aí ele ficou assim Diz que ele ficou chorando E daí ele chorava e parava Chorava e parava Mas ele chorou bastante, né? É Ficou uma hora chorando E... Tentaram dar mamar Tentaram dar fruta Tentaram dar tudo Tentaram dar tudo Eu não quis nada Aí chegou em casa dormindo, né? Daí eu peguei ele E mamou E dormiu E o que ele falava? Não quer Ah, não quer Ah, não quer Aí lá que chegou, mamãe O que ele fez? Parou de chorar na hora, gente Ah, não quer Ah, não quer Ah, não quer No lado é ruim Mas por outro é bom, né? É um sentimento assim Nossa Tipo sonhos de bicho doido Ah, não Solta aqui Solta aqui as pulmonas, mamãe Piu, piu Deixa o passarinho voar, mamãe É É isso, gente E quem vai pra aula amanhã? O Gabriel Vai testar mais um pouquinho De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho Vamos tentar um pouquinho, né? De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho Mas assim, ó Eu tenho que ser sincera A gente foi levar as meninas da vacina E ele não foi Ficou nessa uma horinha lá Foi ótimo Porque a gente conseguiu Dar atenção certinho Pra cada uma, né? A vacina também foi uma confusão, né? Dona Helena Minha, Nossa Senhora Mas quem quiser ver Vai ter que ver no outro vídeo Que a Helena Nossa, a Helena é um show aparte A vacina do Covid Ela rodava Porque você não viu Você não viu? Ela rodava assim, ó No meu braço Igual o pior Não, você vai dar casa própria Mas é isso, gente Tem que vacinar, né? Tem coisas na vida Que a gente não escolhe Oi Né? Ai Bom Ai Ai Pou, pou Dá tchau pro pessoal Então Fala tchau, pessoal Esse foi meu primeiro dia de aula Ai Tchau Dá tchau Tchau Até o próximo vídeo Manda um beijo Manda um beijo Tchau